Olha aí seu Marco, burrão 10 anos, abandonado aqui na fazenda, peguemos da Lívia. Primeiro dia mexido hoje, primeiro dia montado. Aí olha o jovem Danilo, tá pegando nas aulas, aquele lá mesmo do processo do cavalo. Ela tá se alinhando devagar. Burra, é o primeiro dia que ele monta em burro hoje. Pra domar. Olha o burrão, todo o processo foi ele que fez, eu não me enchi em nada não. Só dei as dicas e ele se virou. Primeiro dia hoje. Primeira mexida, primeira montada. Tá bom.